Esse é o Mandelão das ruínas, caralho só lança as bravas Pega, 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 pega O HKZS esse cara é muito No baile tu pega, só tem puta sapeca No baile tu pega, só tem puta sapeca Ombrella pro alto, ela joga perereca Ombrella pro alto, ela joga perereca Umbriela pro alto, ela joga pirereca Umbriela pro alto, ela joga pirereca Joga, no baile tu pega, joga, só tem puta, sabeca Joga, no baile tu pega, joga, só tem puta, sabeca Umbriela pro alto, ela joga pirereca Joga, 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 joga pirereca Bala, 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 bala Ela joga pirereca Joga, 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 joga pirereca Dezessete, dezessete Dezessete, dezessete Dezessete, dezessete Dezessete, dezessete Dezessete, dezessete Só tem puta, sabeca Bala no copo dela, ela joga pirereca Bala no copo dela, ela joga pirereca Pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-pega-p Deve Allan Icej Mais Carulsinha! Mais draguiaТa! Toca! 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 Toca!